BABY BUS Clica aqui pra se inscrever! Meu pumbum está queimando! Está muito quente aqui! Socorro! Me deixe sair! Me deixe sair! Por que vocês estão gritando tanto, hein? O que está acontecendo? Está muito quente! Eu quero sair! Estou louco! 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 Olha só! Está vindo alguém? Vamos dançar! São dez donuts dançando juntos, girando, girando Um donut cai num monte de chocolate Vermelho São nove donuts dançando juntos, rolando, rolando Um donut cai num monte de chocolate Amarelo São oito donuts dançando juntos, girando, girando Um donut cai num monte de chocolate Azul São sete donuts dançando juntos, girando, girando Um donut cai num monte de chocolate Verde São seis donuts dançando juntos, girando, girando Um donut cai num monte de chocolate Roxo São cinco donuts dançando juntos, rolando, rolando Um donut cai num monte de chocolate Vermelho São quatro donuts dançando juntos, girando, girando Um donut cai num monte de chocolate Amarelo São três donuts dançando juntos, girando, girando Um donut cai num monte de chocolate Azul São dois donuts dançando juntos, girando, girando Um donut cai num monte de chocolate Verde Um donut cai num monte de chocolate Por que você ficou colorido? Ah, agora sim, tudo pronto Agora eu vou descansar Oba, vamos nos divertir Eu vou, rápido, esconda o visual Opa, donuts Eu quero todos eles São tão bonitos E tão doces Eu quero todos eles Corre, pessoal Corre Não tem donuts aqui O donut vermelho Está fugindo do lobo Olha esse lugar É todo vermelho Vou me esconder aqui Onde estão os donuts? O donut azul O donut amarelo Está fugindo do lobo Olha esse lugar É todo amarelo Vou me esconder aqui Aqui O donut azul O donut azul Está fugindo do lobo Olha esse lugar É todo azul É todo azul Vou me esconder aqui O donut branco Está fugindo do lobo Bem ali Vou me esconder Obrigado O que aconteceu? Ei, você veio aqui roubar os meus donuts? Me diga Desculpe, desculpe Queijo, meu queijo Cadê o meu queijo? Você viu meu queijo amarelo e quadrado? É quadrado e amarelo Você sabe onde está? Quadrado e amarelo Eu vou pensar Ah, isso? Isso não Isso é um triângulo Não um quadrado Você viu meu queijo amarelo e quadrado? É quadrado e amarelo Você sabe onde está? Quadrado e amarelo Eu vou pensar É isso? Não é isso Isso é branco Isso é branco Não um amarelo Ah, entendi Vocês viram meu queijo? Amarelo e quadrado É quadrado e amarelo Vocês sabem onde está? Quadrado e amarelo? Eu vou pensar É isso aqui? Isso não Isso é um círculo Não um quadrado Vocês viram meu queijo amarelo e quadrado? Amarelo e quadrado É quadrado e amarelo É quadrado e amarelo Vocês sabem onde está? Quadrado e amarelo? Eu vou pensar Eu vou pensar Eu vou pensar Eu vou pensar Ah, é isso Isso não Isso é rosa Não é amarelo Ah, é verdade Quem pegou meu queijo amarelo e quadrado? É quadrado e amarelo Mas onde é que ele está? Eu vi o queijo Espera Espera O quê? Está bem ali Ah, esse é o meu queijo Aqui Foram eles que pegaram meu queijo Meu queijo amarelo e quadrado Isso é tão divertido Esse lugar aqui parece muito divertido Vai ser nosso Esse lugar vai ser nosso a partir de agora Grande, grande susto Grande, grande susto A pizza malvada chegou pra bagunçar O hambúrguer diz o que devo fazer O que será que ele achou? São bombas de pimenta Iup, iup, vamos hambúrguer valente Bombas de pimenta Bombas de pimenta Iup, iup, vamos hambúrguer valente Grande, grande susto Grande, grande susto A pizza malvada chegou pra bagunçar A batata frita diz o que devo fazer O que será que ela achou? São bombas de ketchup Iup, 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 vamos batata frita valente Iup, 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 vamos batata frita valente Grande, grande susto Grande, grande susto A pizza malvada chegou pra bagunçar O refrigerante diz o que vamos fazer O que será que ele achou? São bombas de gelo Iup, iup, vamos refrigerante valente Bombas de gelo Bombas de gelo Iup, iup, vamos refrigerante valente Grande, grande susto Grande, grande susto Puxa, está calor Eu quero tomar um copo de suco Eu também quero Suco fresco e saboroso Croc-suco, dinossuco e suco arco-íris Espera, espera Por favor Sejam bem-vindos Podem escolher Olhem o liquidificador Coloque várias frutas Coloque várias frutas Bate, bate, bate O suquinho saboroso já está pronto Na, 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 na Dinossuco, croc-suco e suco arco-íris colorido Qual deles vocês querem? Qual deles vocês querem? Qual deles vocês querem? Eu quero um suquinho arco-íris Já está pronto Na, 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 na Eu quero um copo de croc-suco Quais são os ingredientes? Valente kro его e verdinho e pequenas amoras Croque e suco fresquinho já está pronto Eu quero um copo de dinossuco Quais são os ingredientes? Fala abacaxi, manga, maçã e melancia Dino suco fresquinho já está pronto Puxa, é docinho! Rudolf, a sua língua ficou toda verde Kiki, a sua língua também ficou toda colorida, olha só Aposto que é por causa do suco Está tão quente hoje Eu trouxe alguns sorvetes para você Puxa, que ótimo Olha, é uma linda conchinha na areia É Olha, meu meu Tem mais um monte de conchas pela praia Vamos atrás delas Então tá Dez sorvetinhos numa linda praia Rolando, rolando No sol bem quente Um está derretendo Seis Seis sorvetinhos numa linda praia Rolando, rolando No sol bem quente Um está derretendo Cinco 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 sorvetinhos numa linda praia Rolando, rolando No sol bem quente Um está derretendo Quatro 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 sorvetinhos numa linda praia Rolando, rolando No sol bem quente Um está derretendo Três 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 sorvetinhos numa linda praia Rolando, rolando No sol bem quente Um está derretendo Dois Dois sorvetinhos numa linda praia Rolando, rolando No sol bem quente Um está derretendo Um Um sorvetinho numa linda praia Ai, está tão quente Essas conchinhas são tão bonitas Vamos distribuir para os nossos amigos Ótima ideia Oh, o que aconteceu com nossos sorvetes? Eles vão me escolher primeiro Porque eu sou o melhor Não vão, não Eles vão me escolher primeiro Vocês dois estão errados É claro que escolherão a mim primeiro Tem alguém vindo Qual deles devo escolher? Eu, 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 eu Eu estou prontinho pra sair Olha essa carne, você vai curtir Estava te esperando, me leve daqui Um hambúrguer delicioso está pronto pra ir É, me escolhe Uau, esse hambúrguer parece delicioso Eu quero esse hambúrguer Olha só pra ele, tão delicioso Insira a moeda e aperte o botão Saia, por favor Hambúrguer gostoso Eu estou prontinha pra sair Sou tão crocante, você vai curtir Estava te esperando, me leve daqui Deliciosas fritas estão prontas pra ir Batata frita, eu adoro Batata frita, eu adoro Eu quero essas batatas fritas São tão crocantes e tão cheirosas Insira a moeda e aperte o botão Saiam, por favor, batatas fritas gostosas Eu sou o suquinho de laranja Eu sou tão fresco e tão docinho Estava te esperando, por favor, me escolha Você vai querer esse suquinho Eu quero suco de laranja também Eu quero beber esse suquinho Parece tão fresco e tão docinho Insira a moeda e aperte o botão Saiam, suco de laranja gostosinho Olha, eu tenho um lanche super saboroso Pra onde ele está nos levando? A porta abriu sozinha! Isso doeu O carro! Espera! O que vamos fazer? Carro! Ai, não! Espere por nós! Olha! Tem outro carro ali! Vamos entrar naquele carro e ir pra casa Isso aí! Vamos lá! Um, dois! Um, dois! Um, dois! Um, dois! Alto! Um, dois! Um, dois! Um, dois! Marcha! Um, dois, três, quatro hambúrgueres perdidos Um, dois, um, dois, a rua vão atravessar De repente um deles para e diz O que é isso? O que é isso? Um hambúrguer fala o seguinte Ai, minha nossa! Um hambúrguer fala o seguinte Um hambúrguer fala o seguinte Ai, eu tô com medo! Um hambúrguer fala o seguinte Um, dois, três, quatro hambúrgueres perdidos Um, dois, um, dois, a rua vão atravessar De repente um deles para e diz O que é isso? O que é isso? Ah, sim! Vamos usar a faixa de pedestres! Um, dois! Um, dois! Um, dois! Um, dois! Alto! Um, dois! Um, dois! Um, dois! Marcha! Um, dois, três, quatro hambúrgueres perdidos Um, dois, um, dois, a rua vão atravessar De repente um deles para e diz O que é isso? O que é isso? Cuidado, pessoal! Um hambúrguer fala o seguinte Ai, minha nossa! Um hambúrguer fala o seguinte Socorro! Um hambúrguer fala o seguinte Ai, eu tô com medo! Um hambúrguer fala o seguinte Ah, fujam! Ah, eu tô com medo! Eu tô com medo! Eu tô com medo! O senhor Dow disse que estava faltando uma caixa de hambúrgueres e está aqui Vou levá-la de volta Estão em situação! Estão em situação! Beleia! Ah, sim! Tem uma máquina que vende pão aqui bem pertinho! Bem-vindo ao quiosque automático de pães Pode comprar vários pães deliciosos Por favor, escolha! Por favor, escolha! Escolha o sabor, aperte o botão e aguarde Eu quero geleia de morango Pegar o pão e passar a geleia Aqui está o seu pão Até mais! Ai, não! O meu pão! Devolva o meu pão! Por favor, escolha! Por favor, escolha! Escolha o sabor, aperte o botão e aguarde Eu quero geleia de mirtilo Pegar o pão e passar a geleia Aqui está o seu pão Até mais! Por favor, escolha! Por favor, escolha! Escolha o sabor, aperte o botão e aguarde Eu quero geleia de abacaxi Pegar o pão e passar a geleia Aqui está o seu pão Até mais! Meu pão! Por favor, escolha! Por favor, escolha! Escolha o sabor, aperte o botão e aguarde Eu quero geleia de várias frutas Eu quero geleia de várias frutas Pegar o pão e passar a geleia Aqui está o seu pão Até mais! Isso não ficou muito gostoso Legal! Olha lá! É o caminhão de sorvete! O meu sorvete preferido é o sorvete sabor de leite Temos vários outros sabores aqui e todos são deliciosos E aí, vocês vão querer experimentar, pessoal? Claro! Picolezinhos, picolézinhos, esse é branco Sou de leite, sou de leite É tão saboroso Picolezinhos, picolézinhos, esse é vermelho De morango, de morango É tão saboroso Picolezinhos, picolézinhos, esse é azul De blueberry, de blueberry É tão saboroso Picolezinhos, picolézinhos, esse é amarelo De banana, de banana É tão saboroso Picolezinhos, picolézinhos, esse é roxo Sou de uva, sou de uva É tão saboroso Picolezinhos, picolézinhos, esse é branco Sou de leite, sou de leite É tão saboroso Picolezinhos, picolézinhos, esse é vermelho De morango, de morango É tão saboroso Picolezinhos, picolézinhos, esse é azul De blueberry, de blueberry É tão saboroso Picolezinhos, picolézinhos, esse é amarelo De banana, de banana É tão saboroso Picolezinhos, picolézinhos, esse é roxo Sou de uva, sou de uva É tão saboroso São muito saborosos Olá! Eu sou o agente policial time Vamos proteger os doces juntos Eu sou um policial protegendo os doces Está faltando Eu vou procurar quem pegou o doce Lá, 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 lá Eu acho que encontrei Papai, papai Sim, policial Você pegou o doce Não, policial Isso é verdade Sim, policial Mostre suas mãos Ha, ha, ha Eu sou um policial protegendo os doces Protegendo os doces Está faltando Está faltando Eu vou procurar quem pegou o doce Lá, 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 lá Eu acho que encontrei Papai, papai Sim, policial Você pegou o doce Não, policial Isso é verdade Sim, policial Mostre suas mãos Mostre suas mãos Ha, ha, ha Eu sou um policial Protegendo os doces Protegendo os doces Está faltando Eu vou procurar quem pegou o doce Lá, 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 lá Eu acho que encontrei Papai, papai Sim, policial Você pegou o doce Você pegou o doce Não, policial Isso é verdade Sim, policial Abra sua boca Ha, ha, ha Eu sou uma máquina automática de surpresas Venha experimentar Eu vou te deixar feliz Hoje estou triste Estou muito triste Hoje não estou nada bem Eu tenho uma surpresa pra você ficar feliz Vamos abrir Agora estou bem Muito obrigado Máquina automática Estou chateado Estou chateado Hoje não estou nada bem Tenho uma surpresa pra você ficar feliz Vamos abrir Uou, uou, uou Agora estou bem É, obrigado, máquina automática O que é isso? Estou irritado Estou irritado Hoje não estou nada bem Tenho uma surpresa pra você ficar feliz Vamos abrir Vamos abrir Uou, uou, uou Agora estou bem Obrigado, máquina automática Estou com medo Estou com medo Hoje não estou nada bem Ai Tenho uma surpresa pra você ficar feliz Uou, uou, uou Vamos abrir Uou, uou, uou Agora estou bem Muito obrigada, máquina automática Eu me sinto muito bem também Crianças, como vocês se sentem hoje? Uou, uou, uou Tchau 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 Tchau